Arranjou emprego, Caju? Não! Emprego está difícil, candidato. Estou tentando varrer a sujeira da Assembleia Legislativa. Isso não adianta, Caju. Só a vassoura do povo pode fazer isso. Candidato? E como o povo pode fazer isso? Com voto, Caju. No dia da eleição, não devemos deixar a política virar uma empresa familiar. No Legislativo já tem o pai e o filho. Agora querem colocar o irmão Caju.